Chegamos! Graças a Deus! Olha ali o Coliseu! Tô nem conseguindo falar mais. Gente, que lindo! É bonito, né? Olha, que massa! Não dá pra entrar, tinha que pagar ticket. E até porque é de noite, né? Ele fecha às 16h30. Então se você quiser entrar, já compra online pra você não ficar sem e vem antes das 16h30. É bom chegar bem antes.